Olá turma, bom dia, tudo bem? O nosso assunto de hoje é as orações subordinadas adverbiais Lembrando que oração é toda frase que contém verbo E orações subordinadas é aquela que precisa de uma segunda oração para ter um sentido completo E adverbiais é porque ela pode ser causa, pode ser tempo, pode ser circunstância Então uma oração subordinada é quando exerce a função sintática sobre as outras Ou seja, aquela segunda oração que está lá para existir, fazer o complemento da primeira oração Ela pode ser um objeto, ela pode ser um complemento E a frase está tendo esse sentido completo As orações subordinadas, elas são classificadas em adverbiais, adjetivas e substantivas Dependendo da função sintática O que é a função sintática, você ainda lembra? Função sintática é o objeto, é complemento nominal, é complemento verbal, é o predicativo Assim, as orações subordinadas adverbiais exercem a função de adverbio Adverbio, você ainda lembra que é adverbio? Muito tempo, cedo, tarde Então que funciona como adjunto adverbial Sendo classificada em causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas Concessivas, finais, temporais e proporcionais Lembrando que o adjunto, a gente já fala adjunto, está complementando o verbo Então a oração subordinada adverbiais, ela faz esse complemento As orações subordinadas adverbiais, iniciadas com conjunção subordinativa Isso é, uma locução, são aquelas que ligam a frase entre a principal e a subordinada Toda vez que eu tiver uma oração subordinada, eu tenho uma frase, uma oração principal E uma oração que é subordinada àquela frase, ou seja, ela precisa do sentido da primeira para existir São classificadas em nove tipos de acordo com as circunstâncias Causais, você está dizendo, é uma causa As orações condicionais adverbiais causais, elas exprimem uma causa, um motivo E as funções podem ser, por quê, que, como, pois, que, por quanto, visto, uma vez que, já que Exemplo, não fomos à festa, visto que estava chovendo muito Por que eu não fui à festa? Por que a causa eu não fui à festa? Porque estava chovendo muito Esse que estava chovendo muito aqui, eu chamo de oração subordinada adverbial causal Porque ela é a causa da primeira Ela é a causa por que eu não fui à festa, certo? E as comparativas, comparativa está dizendo, é uma comparação Então as orações subordinadas adverbiais comparativas Se exprimem comparação, sendo conjunções integrantes Como, assim como, tal como, tanto como, tanto quanto Com si, do que, quanto, tal, qual, qualquer, nem e que Combinado, menos ou mais Exemplo Paula é estudiosa tanto quanto seu irmão Eu fiz uma comparação que Cláudia é tão estudiosa quanto seu irmão A mesma coisa que seu irmão Então quando eu faço essa comparação Eu chamo o que? De oração subordinada adverbial comparativa E as concessivas? Elas exprimam a permissão, né? Com a conjunção adverbiais Embora, com quanto, por que Por mais que, pós porque, ainda que, apesar que Então tem muitos exemplos aí, né? Exemplo, Luciana gasta muito dinheiro Gosta muito de dançar Embora esteja com o pé quebrado Ou seja, embora ela tenha esse fato contra ela De gostar de dançar Ela ainda gosta de dançar Entendeu? É uma concessiva E as condicionais? As condicionais, elas exprimem uma condição Ou seja, para aquela primeira oração Existir, tem uma condição da segunda oração Aqui, ó Iremos à festa desde que não chova Ou seja, eu só vou àquela festa se não chover É uma condição para a presença daquela pessoa na festa O fato de não chover E as conformativas? É uma conformidade Exemplo Consoante as regras de conduto A quem não preferiu alertar seus colegas de trabalho Ou seja, de acordo com aquelas regras Ele preferiu fazer uma determinada ação Aquela aos colegas E a consecutiva É a consequência Então, a gente tem o quê? De quê? Modo do quê? De sorte do quê? Sem quê? De forma do quê? De jeito do quê? E as finais As finais Ela indica o quê? Uma finalidade Exemplo Estamos aqui para trabalhar Por que estamos nesse local? Qual é a finalidade de estar nesse local? Para trabalhar Então, ela tem uma finalidade Está vendo? Na segunda oração E as temporais indica o quê? O tempo Enquanto eles se divertem Nós trabalhamos Ou seja Naquele tempo que eles estão se divertindo Nós estamos trabalhando Olha aí O mesmo tempo que ocorre aquela lação A outra também se mostra a ela E as proporcionais A gente está dizendo Exprime por proporção À medida que o tempo passa Estamos mais distantes Conforme o tempo passa Estamos mais distantes Então, existe uma proporção Para estarmos distantes Qual é? À medida que o tempo passa E aí nós temos As nossas atividades Da gramática E tem aí as páginas Essas atividades da gramática Vocês têm que fazer Para dar o qualitativo de vocês A frequência de vocês E a nota final de vocês Certo? E eu espero que a gente esteja aqui Para tirar qualquer dúvida E bons estudos